O time que faz os gols, ele não vai dar porque dá. E o outro time, puta que pariu, não tem como. E eu mesmo já vivenciei situações assim. Uma vez, numa semifinal de Copa do Brasil, optei Atlético Mineiro e Flamengo, no Mineirão. O Flamengo tinha ganho primeiro jogo de 2x0. Ah não, aquele 4x1. Exatamente, isso aí. E aí saiu ganhando lá de 1x0. 1x0, tinha que fazer 4. E os caras tinham que fazer 4, e fizeram. Então, à medida que começam a sair os gols, tu sente um time aqui, e tu sente o outro aqui assim. Tu vê no corpo deles, nesse próprio jogo aí, fatídico para você. Eu via no corpo dos caras, eu já disse, vão tomar. Vão tomar, porque tu vê que os caras, quando baixam a cabeça e tal, que assim... A moral vai para o espaço, galera. Vai, vai. Então tem esse componente da imprevisibilidade do jogo. Claro que era um resultado muito favorável. Óbvio que é melhor tu estar ganhando de 4x0, do que chegar lá ganhando de 1x0 só. Entendeu? Mas por ser uma final, claro que daqui a um pouco o time que não saísse campeão, que tinha um resultado favorável. Mas o que acabou acontecendo, no caso do Atlético do Paraná, ele queria fazer um resultado positivo também, diante da sua torcida, de ter uma boa atuação. Entendeu? Tem toda essa questão. Então, isso acaba trazendo alguns componentes extras para o campo de jogo. E principalmente nesse sentido de ter um placar dilatado já, muitas vezes a técnica acaba ficando um pouco de lado e entra o aspecto emocional. da vontade, do excesso da vontade, do mental, enfim. E daqui a um pouco os caras já não têm mais nada a perder. O jogador, quando tem alguma coisa a perder no jogo, eles já estão mais. Entendeu? Estão aqui, estão na boa, estão se precavendo. Agora, quando não tem muito a perder, aí o trabalho...